E a marina usa a chela, tem um filme antes de gata, tem na canastra, A cravala, e no coração a fragata, tem na canastra, A cravala, e no coração a fragata, Em vez de cor, de morte, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL